Um empréstimo de R$ 800 mil deve ser devolvido em cinco prestações semestrais pelo sistema SAC, Sistema de Amortizações Constantes, a uma taxa de 4% ao semestre. O quadro abaixo contém, em cada instante do tempo, informações sobre o saldo devedor, a amortização, os juros e a prestação. O que ele quer desse quadrinho aí? Se o quadro estivesse com todos os valores legíveis, o valor correto da prestação P no último campo à direita, na linha correspondente ao quinto semestre da tabela, seria de... Vamos lá! Pessoal, qual é a jogada? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não. Essa questão é a mais fácil da aula. Com certeza, para você não ter o conhecimento do assunto, você está desesperado. Lágrimas estão rolando. Só que essa questão é a mais fácil. Basta o aluno ter o conhecimento do conceito da tabela SAC. Conceito básico. Vamos lá! Qual é o conceito básico? Ou melhor dizendo, as características de uma tabela SAC. Primeira delas, as amortizações são constantes. Está tudo aqui na tabelinha. O A. As amortizações, elas são o quê? Constantes. Já está aqui na tabela. Juros, IPC, mais importante, juros e prestações são decrescentes e formam uma PA. Ou seja, os juros e as prestações, eles vão diminuindo segundo uma constante. Como ele está pedindo para a gente o valor dessa prestação, é muito fácil. É só você analisar a razão dessa PA. Segundo, qual valor ela está diminuindo? Muito fácil. É só você diminuir. 192 menos 185,500 vai dar 6,400. 185,500 menos 179,200 vai dar 6,400. Pode fazer a conta aí, é constante. 179,200 menos 172,800 vai dar 6,400. Ou seja, vai diminuir sempre segundo esse valor. Para saber o valor da quinta prestação, você vai diminuir. Você vai pegar 172,800 e vai diminuir da constante, que é 6,400. Fazendo a continha, 172,800 menos 6,400, aí é tia teteca. Vai dar 0, 0, 8 menos 4 vai dar 4. Pediu emprestado, 12. 12 menos 6 vai dar 6, 6, 1. Então, o valor da quinta prestação é 1,664,400. Olhando as opções, vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito, letra B de bola. Gabarito, letra B de bola.